Música Terroristas básicos antes de ser destacado para a missão Repórter-se para a base SAS em Hereford Você deverá infiltrar-se em um simulador de combate e eliminar os inimigos No combate a curta distância, os agentes devem mostrar o instinto Para localizar e identificar ameaças e oportunidades Proteja a área após fazer uma varredura cuidadosamente Aqui você enfrentará um inimigo treinado, equipado com armas e explosivos militares Você terá que confiar em táticas de sigilo básicas E em sua habilidade de não se expor ao inimigo e usar o ambiente a seu favor Não pare até neutralizar o inimigo E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, estreando mais um joguinho tirando a virgindade, moleque Raybon 6, mano, esse jogo que, mano, sempre via as gameplays do Zigueira, dos moleques Ficava babando, falava, mano, que jogo top E agora eu tô tendo oportunidade de jogar Comprei baratinho pela PSN Plus É muita vantagem você ter uma PSN Plus Depois eu faço um vídeo explicando por que você tem que ter uma PSN Plus Quais que são as vantagens Principalmente o Multiplayer, senão você não joga o Multiplayer Bom, antes de destravar o Multiplayer Acabei de baixar o jogo Antes de destravar eu preciso fazer umas missões básicas de campanha Que é mais uma introdução, assim, sabe? Um pré-reque pra você conseguir desbloquear o Multiplayer Ele dá alguns conceitos e etc E eu tô fazendo, vou apelidar, que nem eu apelidei no After Plus Dia de treinamento São, se eu não me engano, 10 episódios Então eu vou estar trazendo todos com narração Não em momento, no momento real, assim, da jogatina Porque ainda não tem um headset, galera Muitos me cobraram Principalmente no vídeo do BF Ah, traz comentado Calma, a gente tá resolvendo as coisas também Recair investimento Não adianta eu colocar fone de ouvido e ficar, né? Vai ser uma porcaria Eu tenho que comprar algo decente E assim Raybon 6, mano Você tem que refazer o seu conceito de FPS, mano O negócio não é ruxar e ir pra cima E fazer matar o maior número de gente possível Não, o negócio é tática, mano O negócio é tática avançada É com cautela Tem muita gente que não curte o Raybon 6 Justamente por causa dessa característica De ter paciência O pessoal fala Ai, meu Deus, não tenho paciência O negócio é ir pra cima e atirar E esse jogo, ele requer muita paciência E eu tô gostando muito, cara Tô gostando muito Esse jogo é muito top Quando eu vi o anúncio Nem era lançado ainda Já vi o anúncio Eu já pirei nesse jogo Falei, meu Deus do céu E agora Eu vou ter a oportunidade de trazer para o canal Então, mano Se você curte Raybon 6 Curte Code Curte BF Mano, já deixa aquele likezito Pra fortalecer Pra ajudar o canal E se inscreva se você não é inscrito Também ativa aquele sininho maroto Pra você receber todas as novidades Mano, vai ter vídeo com frequência Eu já tenho 5 episódios gravados de Raybon 6 Entendeu? E tô soltando aos pouquinhos Também já tem mais vídeo de Code O BF deu um problema no download Eu já tô refazendo o download do BF Entendeu? Eu só tava conseguindo jogar a campanha Porque o multiplayer não tinha sido baixado Já tô resolvendo Então, mano O canal tá ficando bem completado Se aí vem Modern Combat 5 Se aí vem Afterpool Se aí vem Bullet Force Se aí vem Modern Strike Mano, eu vou ter que fazer uma agenda Porque é muito jogo, mano Muito jogo E eu sei que vocês vão querer ver todos Galera, no mais é isso Essa gameplayzinha rapidinha aí Tem umas que são mais rápidas Outras são mais demoradas Entendeu? Mas todas eu vou tá fazendo a narraçãozinha em cima aí Trazendo alguma informação Alguma novidade Algum assunto Beleza? No mais é isso, galera Tamo junto sempre Valeu, falou Eu fui Que o bagulho é louco Que eu abri meu Seis 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 Fui Inimigos Inimigos eliminados Missão aliada bem sucedida Que o bagulho é louco 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 Que o bagulho é louco